Vou retornar para o celular agora Vou voltar para o fone Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer uma análise review do fone JBL BT500 Isso porque Bem, o que eu observei nesses dias ao se fazer ligações assistir filmes, escutar músicas, séries, bem, a primeira pergunta que muitas pessoas devem ter é se entender bem pelo menos para as atividades que utilizei não percebi delay Bem, eu utilizei ele para fazer uma ligação e ele deu uma falhadinha pode ser sinal da internet alguma coisa relacionada também não diretamente ao fone mas funciona perfeitamente o microfone que é este pontinho aqui e o áudio é muito bom você assiste um filme praticamente dentro dele porque ele abafa total e você não escuta os sons a sua volta ele não aperta tanto ele aperta um pouco sim, se você usar muito tempo pelo menos eu é de pessoa para pessoa mas eu percebi um certo incômodo mas é porque eu não sou muito acostumado com esse tipo de fone então assim você acostumando já beleza acredito eu também que mais para frente ele deve ficar um pouco mais maleado só que como ele presta um pouco pode ser que seja incômodo para muitas pessoas eu já tive outro fone de uma outra marca e olha o outro era o outro apertado eu não conseguia ficar com ele muito tempo esse aqui eu já consegui ficar por mais tempo o carregamento sempre carreguei pelo notebook conectando diretamente a entrada USB até porque são 5 volts então eu não risquei colocar diretamente na tomada utilizando essas ponteiras aqui do celular porque eu já tive um outro aparelho mas ele funciona então não sei mas eu estou falando aqui por experiência que eu tive outro aparelho que era um wing light também era 5 volts e tudo quando eu conectei na tomada porque era para conectar USB o que aconteceu? ele começou a sair fumaça então eu já não arrisquei com fone então sempre carreguei pelo notebook o design dele é bem atraente olha particularmente gostei muito os que mais me atraíram foram o preto e o azul até pelo preto porque eu já tive um branco branco eu gostava muito a marca às vezes nem é de sujeira às vezes uma caneta alguma coisa eu uso muito esse canetão aqui eu uso muito esse canetão então aparecia às vezes eu jogo sem sentir alguma coisa e aparecia muito eu tenho que ser aqui esconde mais o botão de volume mais e menos aqui perfeitamente na televisão conectei via bluetooth na televisão e olha muito bom viu conecta na televisão que é sucesso pra mim foi a melhor função de todas porque se por exemplo você mora em uma casa com outras pessoas e a televisão tiver a função é claro a gente compensa demais porque fica um silêncio na sala ninguém sabe que você está assistindo uma coisa que eu gostei muito desse fone é essa opção de dobrar porque tem como você guardar ele de uma maneira mais segura de uma maneira mais discreta ele tem um giro aqui ele não é 360 gravação de áudio tem enchiado gente eu acho que isso vai muito de notebook pra notebook eu estou com problema com o notebook meu eu já testei vários acessórios pra diminuir o ruído simplesmente não conseguia já mexer em consideração do computador é um notebook aqui na parte de cima tem um espuma acho que quase ninguém percebe mas aqui na parte superior tem uma espuma aqui ó uma olhinha tá não deixa ressecar porque eu já tive um fone bem parecido com esse que é o outro que apertava o que aconteceu eu fui deixar ele exposto coloquei ele assim na cadeira e deixei esqueci porque ele estava apertando a minha orelha estava me incomodando deixei ele por algum tempo que aconteceu com o tempo humidade tal tem que ser não que ele ficava no sol ele ficava dentro do quarto às vezes você abre a janela a lejainha daquela coisa então assim ele ficou e foi ressecando simplesmente ressecando então pra guardar é de você colocar alguma coisa ou enrolar não sei enrolar ele em alguma coisa guardar certo não deixar exposto pelo menos do outro que ficou com o mesmo material ressecou e soltou foi soltando aí eu colocava no ouvido e tirava ficava cheio de pedaço tirava assim na mão cheio de pedaço aí ficou só o pano interno e apareceu até o alto-falante porque soltou tudo pode ser que esse seja o material mais forte mais resistente porque o outro eu comprei já tem um tempo pra trás mas pra mim parece a mesma coisa aqui é a entrada de carregador dele ok olha só é igual do celular do celular mais novo agora quando você liga aqui ó essa luzinha pisca certo aí ela tá procurando algum gruto quando encontra fica azul certo encontrou fica azul faz um tim barulho você deve te pair e olha só ele fica aqui nessa posição certo right left left é esquerda right é direita você não confunde os lados do fone ou seja vai ser sempre nessa posição aqui direita esquerda no final do vídeo eu vou colocar fazendo o teste do microfone dele certo aí vocês comparam a questão do ruído aí tudo tranquilo a gravação do microfone ok olha só vocês estão escutando a minha voz pela câmera agora vou passar para o microfone olha como minha voz ficou percebe-se se tem algum ruído vou retornar pro celular agora vou voltar pro fone agora estou no fone falando e a minha voz fica desse jeito e no celular fica assim ok e é isso espero que tenham gostado qualquer dúvida é só colocar nos comentários beijos abraços até o próximo vídeo e bye bye ixi buguei are you listening damn damn ixi buguei ixi buguei ixi buguei